Temos falado sobre inédito, esse é o tema da nossa série de fevereiro, inédito. Deus tem coisas inéditas, Deus tem experiências inéditas para a minha vida e para a sua vida. Deus tem experiências, tempos novos para a nossa igreja, amém? Semana passada nós falamos sobre como nos preparar para o inédito, para o novo de Deus. Nós refletimos sobre o Salmo 126 e aprendemos três princípios, que quando Deus quer fazer algo novo, quando Deus está nos colocando em um tempo de transição, de mudança de ciclo, precisamos olhar para o passado com gratidão, tratar o nosso presente com dependência e lançar uma perspectiva de esperança sobre o nosso futuro. Hoje, eu quero falar com você sobre vivendo inédito e para isso, eu convido você a abrir sua Bíblia em Josué capítulo 1, a partir do versículo 1, ou então você pode me acompanhar na projeção. Ora, por que Josué capítulo 1? Porque Josué capítulo 1 é um episódio em que Deus chama Josué para viver algo inédito. Diz a história bíblica que o povo de Israel peregrinou durante 40 anos no deserto. Eles vinham do Egito carregando uma promessa, a promessa de entrar na terra de Canaã. Após 40 anos liderados por Moisés, Moisés morre e é sucedido por Josué. Josué tem a tarefa, a responsabilidade de levar o povo de Israel para dentro da terra prometida. Isso envolvia batalhas, envolvia lutas, enfrentamentos. Toda promessa tem seu preço, toda promessa tem ligado a ela batalhas. Josué então, tem uma conversa com Deus. E Deus traz ao coração de Josué alguns elementos imprescindíveis para quem quer viver algo inédito. Portanto, eu penso que esse texto bíblico vai falar muito conosco. Josué capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nu, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio o Eufrates, toda a terra dos Ititas até o Mar Grande, no Oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte, muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Que foi dirigida a Josué, mas por ser a palavra de Deus, tem aplicação para todos nós aqui ainda hoje. Amém? Eu quero dividir com você cinco princípios e para não perder tempo, já quero cair de cabeça no primeiro. Fale assim comigo. Para viver o inédito, eu preciso parar de confiar no que não está mais comigo. A conversa de Deus com Josué começa assim. Josué, primeiro ponto. Moisés está morto. Por que que Deus começa o seu diálogo com Josué, pontuando a morte de Moisés? Porque Deus sabia o quanto Moisés representava na vida de Josué. Moisés foi o homem que levantou Josué. Moisés foi o homem que liderou Josué. Moisés foi o homem que acreditou, ensinou, investiu, apontou o caminho para Josué. Moisés era a referência de Josué. Era o padrão, era o exemplo. Josué sonhava em ser um dia, pelo menos um décimo, de quem era Moisés. Moisés foi o homem que a Bíblia Sagrada diz em Deuteronômio, que ninguém jamais foi um profeta como ele, que via a Deus face a face. Quando a Bíblia fala que alguém viu Deus face a face, essa pessoa tem um diferencial nela, sim ou não? Daí Deus fala para Josué, Josué, Moisés está morto. Aceite esse fato. Simplesmente aceite esse fato. Chore o seu luto, mas agora vire a página. Porque é hora de você avançar sem Josué. Você não terá mais a presença de Moisés. Você não terá mais os conselhos de Moisés. Você não terá mais a voz, a pessoa, as orações, o suporte, o encorajamento de Moisés. Agora, pois, vá e avance. Olhe para mim. Quem é o teu Moisés? O que é que é o teu Moisés? Porque ao longo da nossa jornada, às vezes, nós passamos por perdas. Nós perdemos um trabalho que a gente tanto orou a Deus pedido por Ele. Nós perdemos um contrato que a gente sonhava que fechando o contrato, a nossa vida financeira ia dar uma virada, a empresa ia chegar em um outro nível. Nós perdemos um custo, nós perdemos uma oportunidade. Nós perdemos um relacionamento que achávamos que ia se tornar um casamento. Nós perdemos uma amizade. Nós perdemos um ministério. Nós perdemos, nós perdemos pessoas no caminho. Ei, querido, a vida envolve perdas. Mas Deus está falando assim com você. Se você quer entrar em um tempo novo, em um ciclo novo, no inédito que Deus tem para você, para de ficar preso, paralisado nos Moisés que ficaram no caminho. Deus está falando com alguém aqui nesse lugar, o que restou é suficiente. Eu vou repetir, o que restou é suficiente. Você não precisa do que passou, você precisa fortalecer o que restou. Eu estou pregando para alguém nesse lugar. Olha aqui para mim, querido, Deus não usa o que passou, Deus usa o que restou. Deus não usa o que passou, Deus usa o que restou. Deus está perguntando para você, o que é que restou na sua vida? Essa é a matéria-prima que Deus usa para te conduzir para o teu próximo passo. Se Josué ficasse chorando, a morte de Moisés, ele não iria avançar em direção às promessas que Deus tinha para ele. Quantas vezes a gente fica orando para Deus ressuscitar os Moisés, que Deus está olhando para a gente e dizendo assim, já foi, já era. Aquela situação, aquela chance, aquela oportunidade, aquela pessoa, já foi, foi bom, mas já foi. Vira a página, segue, avança e entenda de uma vez por todas, que o que restou com Deus é suficiente. Deixa eu ver se eu faço você entender, porque eu acho que você está entendendo mais ou menos. A Bíblia fala assim que quando, em 2 Reis capítulo 4, aquela viúva estava em miséria, não tinha praticamente nada, ou seja, praticamente nada, praticamente nada não é igual a nada. O profeta vai ali e ela diz, não tenho nada, estou desesperado. O profeta pergunta, o que é que você tem na tua casa? Ele perguntou, mulher, o que é que você ainda tem? Ele não perguntou, Moisés, o que é que você tinha? Ele perguntou, o que é que restou? Ele não perguntou, ó, o que é que restou? É pouco, é muito? Não. Ele não queria saber se era pouco, se era muito. Ele queria saber o que é que tinha restado, o que é que ela ainda tinha. Ela disse, eu ainda tenho um pouco de azeite. Daí o profeta olha para ela e diz, então vai buscar vasilhas. Como assim buscar vasilhas? É, porque se você ainda tem um pouco de azeite, o problema não é azeite, o problema agora é vasilha. Porque o pouco que restou nas mãos de Deus vai ser suficiente para o milagre acontecer. Então o que te falta, mulher, é vasilha. Vai atrás de vasilha. Pastor, o que é que isso tem a ver com o que você está pregando? Tem tudo a ver, meu querido. Porque Deus está falando assim para você. A fé que restou, a esperança que restou, a oração que restou, quem restou, as pessoas que restaram, as oportunidades que restaram na tua vida. Não importa se é muito, se é pouco, se é pequeno, se é grande, se é visível, se é pouco notório. Deus está dizendo, é suficiente. Deus pode colocar a mão dele e pegar o teu pouco e fazer algo sobrenatural. Quando a Bíblia diz em Atos capítulo 27 que Paulo estava naquele navio que de repente foi tomado por uma tempestade e o navio se quebrou, se apartou no meio e houve um naufrágio. Diz o texto, agarrado a um pedaço de madeira, Paulo chega na ilha de Malta. Ele agarrou-se ao que? O que restou, meu amado. Você está entendendo o que eu estou pregando? Deus está dizendo, para de se apegar ao que passou. Começa a investir, a valorizar, a agradecer, a exaltar o nome de Jesus. Porque o que restou é suficiente. Quando eu leio esse texto, eu sinto como se o Espírito de Deus falasse comigo e com você. A mesma frase, porque Deus diz assim, é exatamente essas as palavras. Meu servo Moisés está morto agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar. Se eu fosse traduzir essas palavras para a minha vida, para a sua vida, Quem sabe Deus diria assim para você, mulher, o marido se foi, agora, pois, prepare-se para você atravessar. Ei, ei, aquela faculdade passou, mas prepare-se para você atravessar. Aquele namoro acabou, mas prepare-se para você atravessar. Aquela reserva financeira acabou, mas prepare-se para você atravessar. Prepare-se para você avançar. A despeito do que ficou, o que você perdeu no deserto, não vai impedir você de cruzar o seu Jordão. Estou pregando para alguém nesse lugar? Você vai me ajudar, querido, porque hoje é domingo de carnaval. Se você não me ajudar a pregar, eu vou embora. Me ajuda, povo de Deus, dá um glória a Jesus aí. Estou brincando. Tem quem me faça ir embora antes de entregar tudo que Jesus colocou no meu coração. Segunda coisa, fala-se comigo, para viver o inédito. Tenha um coração decidido. Tão simples, mas tão necessário. Tão simples. Reciclo 2. Prepare-se para atravessar o Jordão. Prepare-se para atravessar, para cruzar. O Jordão é um rio. É um rio. Na história de Israel, há pelo menos duas travessias muito cruciais. A primeira é a travessia do Mar Vermelho. Quando eles saem do Egito, da condição de escravidão, para entrarem no deserto, condição de peregrinos. Eles cruzam o Mar Vermelho. A segunda travessia é essa aqui. Quando eles deixariam o deserto, para entrar na terra de Canaã, a terra prometida. Travessia, transição. Deus diz, preparem-se para atravessar o Jordão. Por que preparem-se? Porque do outro lado do Jordão tem guerra, tem luta, tem gigantes, tem batalhas. Não dá para atravessar o Jordão levianamente. Não dá para atravessar o Jordão sem contabilizar o que você vai precisar fazer ao chegar do outro lado. Não dá para atravessar o Jordão achando que conforto e conveniências te esperam, quando na verdade tem gente armada querendo proteger a sua terra. Preparem-se para atravessar o Jordão, porque do outro lado tem promessa, mas também tem pressões. Quem está entendendo o que eu estou falando? Preparem-se para atravessar o Jordão. Deus estava dizendo, olha, não dá para vocês ficarem um pouco cá, um pouco lá. Não dá para vocês ficarem com um pé no deserto e um pé na promessa. Não dá, vocês têm que ter um coração decidido. Cruzou o Jordão, só tem caminho de ida. Não tem caminho de volta. Não tem plano B. Não tem saída de emergência. Não tem protocolo de fuga. Não tem. Só tem duas opções. Ou dá certo ou dá certo. Quando a gente quer viver o novo de Deus, a gente precisa ter o coração inteiro. Totalmente inteiro para com o Senhor. Quando a gente quer viver o novo de Deus, a gente tem que ter o coração convicto, decidido. Eu quero o que Deus tem para mim. Eu quero o novo de Deus. Eu não quero viver uma mistura. Um pouco do novo, um pouco do velho. Eu não quero... Não, 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 não. Eu quero o novo de Deus para a minha vida. Pastor, por que você está pregando isso? Eu estou pregando isso. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente acaba vivendo o que Jesus falou em Lucas 9. Versículo 62, quando Ele diz assim. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino dos céus. Jesus está dizendo, quem tem coração dividido, põe a mão no arado, mas fica olhando para trás. Não dá certo, não. Tem que colocar a mão no arado e olhar para frente. Não dá para ser como a mulher de Ló, saindo de Sodoma e Gomorra e olhando para trás. Não dá. Coração inteiro, coração convicto, coração decidido. Deus está perguntando assim para você, quer viver o novo? Quer mesmo. O que você quer? O que você quer? Porque essa mistureba de velho com novo, novo com velho. Um pouco do novo de Deus, um pouco do velho, do passado, do pecado. Não dá certo. Deus está dizendo comigo e com você aqui. É preciso posicionamentos. E mais, é preciso rompimentos. Rompimentos, atravessar o Jordão, é assumir rompimentos radicais, urgentes e necessários. Quem pegou? Tem muita coisa na nossa vida, que é através de um processo. Paulo escreve aos corintios dizendo, o Espírito Santo nos transforma de glória em... É um processo, cada dia. Dia após dia, Ele trabalha em mim, trabalha em você, produzindo o fruto dEle. O caráter de Jesus, transformações graduais, transformações que demandam um processo. Sim, Deus trabalha através de processos. Mas existem decisões, escolhas, posicionamentos, posturas na nossa vida, que demandam um rompimento radical. E para alguém aqui nesse lugar, o Espírito Santo está dizendo assim. O prazo já venceu. Chega. Certos ambientes não combinam mais conosco. Certos relacionamentos não combinam mais conosco. Certas conversas não combinam mais conosco. Certas redes sociais não combinam mais conosco. Certas influências, certas vozes não combinam mais conosco. Não combinam por quê? Porque para onde eu estou indo, a identidade que eu carrego, o propósito que me norteia, é em uma direção totalmente diferente disso. Eu não quero viver a minha vida cristã gerenciando, administrando um pouco de velho, um pouco do novo. Um pouco de velho, um pouco do novo. Não, Senhor, eu quero virar uma página e eu quero todo o novo que Tu tens para mim. Eu quero cruzar o meu Jordão. Eu não quero cruzar e depois fazer uma visitinha lá no meu Egito. Não, eu quero cruzar o meu Jordão. Eu quero viver Tuas promessas. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Vamos lá, se em pleno domingo de carnaval você veio para a igreja, você pode celebrar Jesus. Por isso, você pode adorar o Senhor. Aleluia! Irmão, eu não sei você, aliás, eu sei, eu tenho a plena certeza, você está aqui e você tem esse mesmo Espírito. Você tem esse mesmo coração. Eu não quero ser fake, fake diante do meu Pai Celestial. Ele me conhece, Ele me conhece, Ele me conhece para além do púlpito, para além da plataforma, Ele me conhece. E eu quero que Ele olhe para mim e diga, esse daí quer alguma coisa comigo? O novo de Deus pede por um coração decidido. Decidido. Toma a decisão, o que é que você quer? Hoje o Espírito Santo está mandando a real para ti. Porque tem dia que no sermão o Espírito Santo, assim, Ele meio que vai comendo pelas beiradas. Mas hoje o Espírito Santo está dando um papo reto aí contigo. Ele está falando assim, ó. O que é que você quer? Decida. Decida. Terceiro, diga assim comigo, para viver o inédito. Enfrente os seus medos com fé. Interessante que aqui nesse texto, tanto no versículo 6, quanto no versículo 7, no versículo 9, ou seja, três vezes. Deus repete para Josué assim, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Por quê? Vou te falar por quê. Porque eu aprendi isso. Um pregador americano uma vez disse, eu gravei, ele falou assim, New levels, new devils. Novos níveis, novos demônios. Novos níveis, novos enfrentamentos. Novos níveis, novos diabos que precisamos vencer. Pensa comigo, a história de Davi. Davi era o filho mais novo da casa de seu pai, Gessé. Enquanto ele era o filho mais novo, ele cuidava das ovelhas de seu pai. Certo dia, para proteger as ovelhas, ele precisou lutar contra um leão. Outro dia, contra um urso. Demônio fraco ou forte esse daí? Forte. Teve que matar um leão. Já matou um leão, irmão? Eu nunca matei. Matou um leão e um urso. Está melhor que a gente. Mas aí diz o texto que a história dele não acaba aí. Que ele sai da casa de seu pai, para a linha de frente do exército de Israel. E ele enfrenta Golias. Agora não mais para defender as ovelhas do seu pai, Gessé. Mas para defender os israelitas, as ovelhas de Yavé. Ele enfrenta Golias. Demônio fraco ou forte? O que é que é isso? O camarada era do tamanho aqui, desse pé direito aqui. Golias. Ele mata Golias, vence Golias. Não acaba por aí. Diz a Bíblia que a vitória de Davi caiu na boca do povo. Isso causou inveja no rei Saul. Que começou a tentar matar Davi. Saul começou a perseguir Davi. Davi precisou fugir e passou anos e anos se escondendo nos desertos. De caverna em caverna. Saul querendo a cabeça de Davi. Saul. Demônio fraco ou forte? Está entendendo? New levels, new devils. Novos níveis. Novos diabos. Novas lutas. Novos enfrentamentos. Aí você fala, não, já foi. Primeiro leão e urso, depois um gigante, agora um rei pirado. O que é que ainda tem para esse cara enfrentar? Diz a Bíblia que ele se torna rei. Coroa na cabeça. Cetro na mão. Trono. Tudo conforme o combinado. Lá pelas tantas. Seu filho Absalão. Tenta tirá-lo do trono. Tenta usurpar o reinado. Absalão levanta um montinho contra o próprio pai. A traição agora vem de dentro da família. Vem de alguém que era do seu próprio sangue. Seu filho. Seu filho gerado por ele. Absalão. Intenta contra a vida de Davi. Demônio fraco ou forte? Novos níveis. Novos enfrentamentos. Olha o que o apóstolo Paulo fala escrevendo aos coríntios. Ele diz assim, primeiro aos coríntios 16, 9. Falando sobre o seu ministério. Ele diz assim, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Primeiro aos coríntios 16, 9. Uma porta ampla e promissora. Ele está falando o quê? Oportunidade. Deus abriu para ele uma grande oportunidade. Mas junto com essa grande oportunidade, ele diz. E há muitos adversários. Novos níveis. Novas portas. Novas chances. Novos enfrentamentos. Por isso que Deus diz para Josué. Josué. Você vai viver vitórias que você nunca viveu. Mas também você vai lutar inimigos contra os quais você nunca lutou. Seja forte e corajoso. Coragem não é ausência de medo. Irmão, coragem é presença de fé. Coragem não é para quem é super homem, super mulher. Até porque uma coisa que eu descubro quando leio a Bíblia. É que Deus não tem grandes homens, nem grandes mulheres. Deus tem pequenos homens, pequenas mulheres. Que dependem de um grande Deus. Eu descubro na Bíblia que forte. Não é quem em si mesmo é forte. Mas quem aprende a depender de uma maneira mais profunda. Da força de Deus. Eu descubro quando eu leio a palavra. Que o segredo está em olhar fixamente para Jesus. De modo que Deus está dizendo. Se você quer viver o inédito, saiba. Tem lutas e batalhas te esperando. Mas seja forte e corajoso. Isto é, olhe para Jesus. Dependa de Jesus. Confie em Jesus. Agarre-se a Jesus. Ouça somente a voz de Jesus. Não faça como Pedro. Que atentando para as ondas e para o mar. Que se agitava. Perdeu de vista o mestre, o salvador que estava diante dele. E por isso começou a afundar nas águas. Olha para Jesus. Fixamente para Jesus. Josué estava debaixo de uma palavra de Deus. Era Deus enviando ele para aquela terra de Canaã. Se Deus te deu uma palavra. Escute isso. Para quem obedece uma direção de Deus. Há uma certeza. A provisão de Deus. Porque Deus nunca nos leva. Deus nunca nos conduz a um lugar. Para onde sua graça não possa nos sustentar. Junto com a direção vem o favor. Junto com a direção vem a graça. Junto com a direção vem a provisão. Então Deus diz assim para você. Não temas. Não temas. Não temas. Confie no Senhor. Será que você pode repetir isso comigo? Eu preciso. Confiar em Deus. De todo o meu coração. Para viver o inédito. Diga assim comigo. Eu preciso falar. Pensar. E agir. Segundo a palavra. No versículo 7. E no versículo 8. Deus então. Começa a dizer para Josué. Tenha o cuidado. De obedecer a toda a lei. Fale comigo obedecer. Mas na frente ele diz assim. Não deixe de falar as palavras deste livro. De meditar nelas. De cumprir fielmente. Tudo que nele está escrito. É como se Deus. Estivesse dizendo. É como se Deus estivesse dizendo. Vai dar certo. É como se Deus estivesse dizendo ali para Josué. O segredo está aqui na minha palavra. Esse é o mapa. Não tente inventar a roda. É o manual do fabricante. Ele entende como a vida funciona. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer viver o novo de Deus? Você quer viver o inédito de Deus? Só tem uma rota. Só tem um caminho. Firme sua vida. Suas escolhas. Suas decisões. Seus valores. Sobre a eterna palavra. De Deus. Jesus. Jesus em Mateus capítulo 7. Ele fala sobre a tempestade que deu contra aquelas duas casas. E ele diz que aquele que ouve e obedece as minhas palavras. É como o homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E quando deu contra ela o vento e a tempestade. Ela não desabou porque estava fundamentada sobre a rocha. Querido, olha bem para mim. Às vezes a gente pensa que fé é Deus nos livrar das tempestades. Quando na verdade fé tem muito mais a ver com Deus nos firmar sobre a rocha. A gente fica pedindo para Deus cessar a tempestade. E Deus olha para a gente e diz assim. Por que você não troca o fundamento da tua vida? Porque se você trocar o fundamento da tua vida. Se a tua vida estiver alicerçada sobre a minha palavra. Pode vir contra ela qualquer tempestade. E você permanecerá de pé. Deus está falando assim comigo e com você. Qual o seu compromisso com a minha palavra esse ano? Você quer o novo de Deus? Você quer o inédito de Deus? Então que tal? Leia essa palavra. Medite nessa palavra. Memorize essa palavra. Guarde essa palavra. Compartilhe essa palavra. Semeie essa palavra. Construa sua vida sobre essa palavra. Se você fizer isso, meu irmão. Se você fizer isso. A tempestade virá. Os ventos virão. Porque o dia da diversidade é uma realidade. Eles virão. Mas você permanecerá de pé. Porque a sua vida está fincada na palavra da verdade. Eu penso que essa deve ser talvez uma das nossas principais metas para 2023. Senhor, eu quero conhecer mais dessa palavra. Eu quero beber dela. Eu quero me encher dela. Olha, às vezes a gente pensa, ou alguns pensam, que a Bíblia é o manual de como a vida pode ficar mais leve. E na verdade, a Bíblia é o manual de como a vida pode ficar mais leve. De como a vida pode dar certo. A Bíblia é o manual de Deus para descomplicar aquilo que as tuas escolhas equivocadas têm complicado. A Bíblia é a porta de saída dos teus labirintos. A Bíblia é a espada cortante que vem para cirurgiar a tua alma. Para operar curas profundas no teu ser. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você hoje está aqui nesse lugar, em pleno domingo de carnaval, eu tenho a plena certeza que é porque alguma coisa você quer com essa palavra. É porque você quer conhecer dela, provar dela. Nós precisamos ser o povo mesmo da palavra. Que as pessoas olhem para nós e dizem, como é que você escolhe? Como é que você decide? Como é que você trilha esse caminho aí? E você diga, o meu critério é essa palavra. O que passa por essa palavra, eu acolho. O que não passa por essa palavra, eu não quero. Eu creio naquilo que diz o Salmo 1º, que a satisfação do homem feliz, da mulher feliz, é a palavra de Deus. Que nela eu devo meditar dia e noite, e assim fazendo, eu me tornarei uma árvore plantada, junto a ribeiro de águas correntes. No tempo certo eu darei fruto, as minhas folhas não murcham, e tudo o que eu farei prosperará. Tudo o que eu farei prosperará. Você quer um segredo para a sua vida? Ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas? Você quer que a sua vida seja como essa árvore que as folhas não murcham? Independente das circunstâncias, do momento, da situação. Você continua vivo, cheio de vida. Você quer ser como uma árvore plantada? Que tem provisão contínua, que prospera em tudo o que faz? O Salmo 1º está dando a receita. Salmo 1º, verso 1 e 2 é a receita. Bem-aventurado o homem que não segue o conselho do ímpio. A voz de quem não tem Deus como centro da vida, ele escuta de maneira seletiva. Ele não acolhe o conselho do ímpio. Ele não se detém no caminho do pecador. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Daqueles que zombam e escarnecem das coisas de Deus. Antes, seu prazer está na lei do Senhor e nela medida dia e noite. Aí vem o versículo 3. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas correntes. O versículo 3 é o resultado. Não tente fazer de trás para frente. O resultado é resultado porque antes vem uma causa. Vem um princípio causador. Firma sua vida nessa palavra. E você vai ser essa árvore plantada junto ao ribeiro das águas de Deus. Você vai frutificar no tempo adequado, meu irmão. Vai ter vida, vigor para a sua alma. Prosperidade no que você fizer. Enquanto o louvor retorna, eu quero finalizar com isso daqui. Se você deseja viver o inédito de Deus. Quinto e último princípio que eu aprendo aqui nessa palavra. Está aqui no versículo 9. Quando Deus diz para Josué. Não se apavore, nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Versículo 9. Será que você pode repetir essa fala comigo? No verso 9. Diga assim comigo. Pois o Senhor, o seu Deus. Estará com você. Por onde você andar. Diga na primeira pessoa. Pois o Senhor, o meu Deus. Estará comigo. Por onde eu andar. Mais uma vez, mais forte. Pois o Senhor, o meu Deus. Estará comigo. Por onde eu andar. Se você quer viver o inédito de Deus. Dependa da presença de Deus. Dependa da presença de Deus. Não é sobre por onde você vai. É sobre com quem você vai. Certifique-se de que você está bem acompanhado. Certifique-se de que o Senhor está ao teu lado. Que a mão dele está sobre a sua vida. Porque estando o Senhor com você. Se você passar pelas muitas águas. Elas não te afogarão. E se passar pelo fogo. Ele não te queimará. Se passar pelo vale da sombra da morte. A sua vara e o seu cajado. Te consolarão. Certifique-se de que é o Senhor que está com você. Porque melhor que o livramento. É a presença do Redentor. Melhor do que a provisão. É a presença do Provedor. Melhor do que a bênção. É a presença do Abençoador. Nada se compara com a presença de Deus. Igreja. Foi o Senhor quem esteve com Noé no dilúvio. Foi o Senhor quem esteve com Moisés naquele deserto. Foi o Senhor que esteve com Daniel na cova dos leões. Foi o Senhor que esteve com José na prisão. Foi o Senhor quem esteve com Elias na caverna. Foi o Senhor quem esteve com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Naquela fornalha. É a presença de Deus. É a presença do Senhor. Dependa da presença do Senhor. Quando passamos pelos dias difíceis. Quando estamos entrando no novo de Deus. Para viver um novo ciclo. Uma nova etapa. Em transição. Saiba o que vai te sustentar. Te amparar. Te guardar. Te manter de pé. É a presença de Deus. Busque a presença. Priorize a presença. Dependa. Confie na presença. de Deus. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Feche os teus olhos por um momento. Levanta as tuas mãos aí no seu lugar bem alto. Eu quero te convidar a cantar essa canção. De todo o teu coração. Declare bem forte tudo. Que eu preciso é conhecer. O teu coração e o teu poder. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Para a tua presença. Tudo o que você mais precisa é dessa presença maravilhosa. Eu me rendo, Senhor. Eu te convido nessa hora. Eu me rendo, Senhor. Declare com todo o teu ser. Eu me rendo, Senhor. Faz nesta canção a tua oração. O teu clamor. Eu me rendo, Senhor. Para a tua presença, Senhor. E nesse lugar, eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós dependemos de ti, Senhor. Nós confiamos em ti, Senhor. Nós olhamos para ti, Senhor. Nós buscamos a ti, Senhor. Se você quer viver algo inédito, algo novo. Se você quer transicionar, quer entrar em um novo ciclo, em uma nova etapa em sua vida. Faça a sua oração aí agora. Fale você com o Senhor. Entregue sua vida. Consagre seus caminhos a Ele. Entregue sua vida. Atravesse hoje o seu Jordão. Faça hoje aqui decisões diante do Pai. Rompimentos radicais. Cruze o seu Jordão de uma vez por todas. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Diga para Ele. Que você está decidido. que sua mão está no arado e os seus olhos não estão voltados para trás, estão voltados para frente. Chega de misturar o velho com o novo. Queira o novo e somente o novo. Cruze o seu Jordão aqui hoje, agora. confie nele. Confie nele. Chega de ficar paralisado, preso, por causa dos Moisés que morreram no deserto. Deus está dizendo, siga. Agora pois siga. Agora pois avance. Agora pois vire essa página. Agora pois vire essa página. Agora pois avance e não retroceda. Diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. Tem muito mais a sua frente. Tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais. Nos próximos capítulos já deu esse luto e essa dor. Avance, diz o Senhor. Siga, diz o Senhor. Siga com o coração decidido. Com o coração decidido. E quem for com você, amém. Quem não for, siga. Siga. Não se deixe prender por aqueles que não querem cruzar o Jordão. Cruze você. Eu repito, não se deixe prender por aqueles que não querem cruzar o Jordão. Cruze você. Cruze você, diz o Senhor. Cruze você. Cruze você. Você está deixando de viver algo novo? Para agradar uns e outros? Para fazer concessões? Não. O que Deus tem em sua vida é muito precioso para você negociar por motivos pequenos. Deus, avance você. Avança em você. Cruze você. Coloque a palavra de Deus no centro. Renove o seu compromisso com Deus hoje, dizendo, Pai, eu quero meditar na Tua Palavra. Eu quero pautar minha vida sobre a rocha da Tua Palavra. Ela tem princípios para me nortear e promessas para me encorajar. Eu quero que ela seja meu alicerce, Senhor. Eu quero que ela seja o meu guia, Pai. Senhor, ó Deus, eu oro pelo Teu povo, um povo ousado, corajoso, intrépido. Um povo que não retrocede diante dos desafios, porque o novo traz consigo desafios, lutas e batalhas. Mas a Tua Palavra para nós é não temas, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.